Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Gente, cansei. E hoje gente é meu aniversário, estou muito feliz, 31 anos de idade. E também quis fazer esse vídeo porque acontecem muitas coisas engraçadas no dia do nosso aniversário. Todo mundo vem com aquela velha história, está ficando mais velho, hein? Aê, vamos comer bolo. E sempre tem aquele amigo seu que liga, mas ele não fala o nome dele. Você não vê ele desde quando você estava no vento da sua mãe. E aí ele liga e fala, quem é que está falando? Aí você não sei, meu Deus, quem será que é, Jesus? Ajuda. Dá uma revelação aqui pra mim, Senhor. E a pessoa fica no telefone falando pra você, te desejando felicidade, dizendo que você é lindo. A pessoa conhece tanto da sua vida, conhece cada dia que você viveu. E você não faz a menor ideia de quem seja. Obrigado, viu? Olha, muito obrigado, muito obrigado. Ei, Jeff, sabe quem está falando, né? Nossa, claro que eu sei quem é. Sabe, né? Claro que eu sei quem é. Você sabe, né? Ah, eu sabia que você ia lembrar de mim, rapaz. É o Munhoz, pô, Munhoz. Claro que eu sabia. Que bom que você lembrou, cara. Agora me fala uma coisa. Você não me ligou no meu aniversário por quê? Cara, parece que a pessoa ligou, foi pra se vingar, cara, de você. Você está fazendo aniversário, a pessoa liga. Fala um monte de coisa boa e te cobra que você não lembrou do aniversário dela. Que isso, bicho. E se tem uma pessoa que é esquecida nessa face dessa terra, gente, essa pessoa sou eu. Hoje eu só lembrei que era meu aniversário porque minha mulher ontem meia-noite falou Parabéns, amor, porque eu esqueço, assim, ó. De aniversário de mãe, de pai, de filha, de vó, de todo mundo que você imaginar. Eu tenho que colocar meu celular pra despertar 15 vezes pra eu poder lembrar, gente, do meu aniversário, dos aniversários que tem. E esse dia eu estava conversando com um amigo meu, eu não sei quem que ele é. Ele sabe, velho, é a data de aniversário de todo mundo. Sei lá, velho. Não tem o Facebook? O Facebook não te avisa quando é o aniversário da pessoa? Eu não sei, cara. Eu acho que ele trabalha no Facebook, ele vê as datas e ele que avisa o Facebook que é o aniversário das pessoas. E outra coisa que é engraçada também no aniversário, festa surpresa ou presente surpresa. Não acredito que você me deu isso. Gente, eu acho que devia inventar alguma outra coisa. A festa surpresa foi inventada em alguma data onde as pessoas não tinham Facebook, não tinham WhatsApp. Porque todo mundo hoje em dia descobre rápido que vai ter uma festa surpresa, entendeu? O dia do nosso aniversário é o dia do nosso aniversário. Então parece que você tem um alvará que você pode fazer o que você quiser. Então, tipo, ou o que você não quiser, você não é obrigado a fazer, entendeu? Ah, mas hoje é meu aniversário, você não vai fazer comida? Ai, amor, hoje é meu aniversário, deixa eu assistir o que eu quero. Porque não sei, as pessoas, elas veem esse dia como o dia... Nossa, hoje é o dia dele, é o dia que ele comemora um ano, uma a mais de vida. Ai, que bom, né, que ele tá vivo e ele pode ficar aí sem fazer nada, escolher tudo o que ele quiser. Ai, Giovana, pega uma água pra mim, hoje é meu aniversário, por favor. Ô, amiga, obrigado, viu, você me trata bem. Nossa, mano, todo ano essa mesma história, eu não aguento mais, não morre essa desgraça. E outra coisa também que todo mundo fala pra mim até hoje, eu não sei porquê, em todos os meus aniversários, hein? Tá na hora agora de tomar juízo, hein? Ora, menino, toma juízo, menino. Tá na hora de tomar juízo, hein, rapaz? É, agora tá na casa dos 40, hein? E a coisa mais legal de todas, de todas, de todas, meu aniversário é ganhar presente. Você ganha um presente que você gosta, você finge que tá surpreso com o presente que você ganhou. Agora, se o seu presente não deu certo e você vai trocar o seu presente no shopping, aí você vai conhecer o lado negro daquela vendedora, que na hora que você foi comprar ela, Olá, tudo bem, posso te ajudar? O que você quer, o que você precisa? Se você quer uma chave do meu carro, você quer dar uma volta, você quer comprar um sorvete, porque quando você vai trocar a sua roupa no shopping, a pessoa parece que quer ver o satanás, ela quer ver o demônio, mas ela não quer ver você. Você chega na sacola da loja, você começa a entrar na loja com a sacola, O vendedor já vê essa coisa e já começa... Ele disfarça na hora. Opa, rapaz, eu vim trocar meu presente aqui, ó, eu vim trocar meu presente aqui, meu presente não deu certo, eu queria trocar, por favor, e tal. Aí, você se torna o quê? Um criminoso. Nessa mesma hora, parece que você é interrogado pelo Sherlock Holmes, você parece que é um criminoso, alguém que cometeu um erro grave, e aí o cara vira pra você e te pergunta. Por um acaso você usou essa peça? Usei, não, senhor. Faz quanto tempo que você ganhou? Faz três dias que eu ganhei. Como é que eu vou ver o que eu posso fazer, tá? Tá bom, obrigado. Que isso, vendedor? Na hora de vender, você quis, né, vendedor? Então os vendedores precisam aprender a trocar e tratar a gente melhor, não é verdade, gente? É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar o vídeo, de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima!